Ô gente, ô gente, ô gente, ô gente, ô gente, ô gente, fala uma coisa aqui, minha boca não mexe, a minha boca mexe, caramba, minha boca mexe, meu bico, olha meu bico, olha meu bico, hã, bicão, caramba, bicão, eu tô, o Deku, eu não sei, eu tava caminhando aqui, o Deku falou que precisava falar comigo sobre um, 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 sequestro aí, parece sequestrado da Uraraca, tô pensativo, não sei se eu ajudo, se eu não ajudo, não sei se eu vou ou se eu não vou, é meu amigo, eu acho que eu vou lá ajudar ele, tô chegando aqui onde a gente marcou de se encontrar, porque, ai, tô ficando preocupado, pode ajudar a gente a localizar a Uraraca, porque eu acho que ela foi sequestrada, E qual vai ser o plano? Você vai pelo, não, você que é o, eu falei porque você é o líder, então fala qual o plano, vai É, você fala que eu sou o líder, tá querendo tomar a situação aqui, é o seguinte, a última vez que você viu ela foi na cidade, não foi? Sim. Você estava no encontro lá no, no MC Donaldo, e aí ela, ela foi embora, então a gente vai lá com a Jiro, vamos botar o fonezinho dela na parede e vamos tentar ouvir onde que ela tá, e aí a gente invade, o Pinto Preto chega lá invadindo o buraco. Que porra foi aquela, mano? É, tô testando, não, são novos, eu acho. E aí nós ver o que que vai dar. Ele vai pela sombra, então, porque ele, ele, ele é tipo Batman. Na verdade, eu não tava vindo pra missão, tá? Eu tava só andando aqui quando você me chamou pra, pra resolver suas tretas, velho. Ele tava indo pro São Paulo Fashion Week. Eu tava, tá vendo? Cheque, eu peço desculpas, porque o dia que vocês estavam lá, e o, quando vocês tomaram uma cagada de passo, eu não queria falar, mas fui eu, tá? Eu peço desculpas, eu tava voando pelaquela região, e aí... Só por isso você vai ficar sem alpiste essa noite. Ah não, ah não, alpiste não, me dá um só um pouquinho, só um pouquinho, por que é? Não, só se você me ajudar a pegar o Rarac. Eu ajudo, eu ajudo. Pera, vê a maura da Rarac. Sabe que tá errado, né? Galera, partiu, só nós, já era maior que a bola. Parem, partiu, é erro. Opa! Cheguei, galera, cheguei. Ai, que beijo, foda. Aqui seria muito ruim se um vilão aparecesse. Ou um bicho que vive na sombra, tipo esse... Frega. Que que cê tem contra quem vive na sombra? Que que cê tem contra quem vive na sombra? Eu não tenho nada, eu gosto da sombra, eu gosto da sombra, que dá pra dormir. Eu gosto da sombra, eu gosto da sombra, eu gosto da sombra. Eu gosto da sombra, que dá pra dormir. Entendi. Pessoal, oi, 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 oi. Aqui não tem nada, nesses prédios aqui de trás não tem nada. Por que cê tá falando igual o Jacã? Será que aquele prédio tá mais suspeito? Esse prédio tá suspeito, olha ali. Tá marrom, estranho. Esse prédio aqui tá suspeito, velho. Vivia aqui nessas pontas com a minha família. Quando eu era menor. Oh, pede... Pede pro galinho do Chiquiliro ali sobrevoar. Vivia aqui. Faz silêncio pra não vir. Tá um pouco, tá um pouco, tá um pouco, tá um pouco dando diferença. Tenta mudar a frequência pra FM. Na próxima vez eu não venho mais se ele vier, viu? A gente tenta ajudar e... É isso. Gente, eu acho que tá nesse aqui. Calma, você escutou se tem mais gente aí ou tá... Parece que só tem uma pessoa, tem duas, tem o quê? Não, eu escutei um punzinho de leve, mas acho que só tem uma pessoa. É um punzinho frouxinho? É. Então é da Uraraca, galera. É esse mesmo. Peraí, peraí. Ela peidou assim, lembra aquele dia que ela peidou na escola? Lembra aquele dia que ela peidou? Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Como é que a gente vai entrar aqui? A gente vai por cima. A gente vai por cima. Vamos pela janela de cima. O galinho se te lirou. Cê é fogo, mano. Cê subiu no negócio lá e sujou lá. Eu quase caí do beiral. Me desculpa, minha família fica fazendo merda. Literalmente. Ai, ela tá ouvindo? Tá tocando um citrãozinho sororói? Um citrãozinho? Eu acho que é galopeira. Na galopeira. Eles vão ouvir a gente, galera. Eu acho que é galopeira. Calma, não vai sozinho não, Todoroso. Vem comigo, vem comigo. Vem! Tá no cômodo de baixo. Tá no cômodo de baixo? Vamos lá então, pô. Calma. Valeu. Deco. 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 Oi. Tem um porão aqui embaixo, Deco. E tem um punzinho flatulento lá, solto. É a oraraca, cara. É a oraraca, cara. É a oraraca. É a oraraca. Ah, o outro ficou depressivo ali do nada, velho. Por que que você tá depressivo aí, velho? Seu pai? Essa chuva me faz refletir, velho. Calma. Vamos mandar um da sombra desse primeiro. Peraí, louca. Desce, ô Batman. Desce primeiro. Vai pela sombra. Vai pela sombra. Vai sem querer. Vai sem querer. Vai sem querer. Vai pela sombra, Batman. Vai pela sombra. Vai pela sombra. Vai muito sem querer. As coisas fazem mais sentido agora, Deco. É muito escuro. É muito escuro. É muito escuro. Vem se eles. É o cara da sombra, é uma dessas caixas só. Não. Por que que é um preto gostoso? É pra não fazer barulho no pé. Vai pequeno preto gostoso. Uh, pretão gostoso. Vai pela sombra. Vai pela sombra. Vai pela sombra. Só tem sombra aqui, ô peste. Você tá querendo que eu vá pela sombra. Olha, eu já não me vejo mais. Ô gente, eu tenho... Ai, eu caí no escara. 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 Foi mal, gente. Foi mal. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Estraguei o plano. É isso que dá. Deixar o... 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 Pássaro aí na frente. Ele caga na escara e você... Ela tá aqui. Ela tá aqui. Uraraca. 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 Vamos salvar ela, gente. Vamos salvar ela. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Você tá bem. Você tá bem. Eu tô... O que é que eu estou fazendo aqui? Gente, faça uma pergunta que só a Uraraca saberia. Todoroki. Faz uma pergunta que só a Uraraca saberia. Tá tudo estranho aqui, velho. Quem é a pessoa que você mais ama nesse mundo? Deco. Ela. Mas a outra também sabia disso. Ô, Deco. Qual é o tamanho da circunferência do orifício do Deco? É o quê? Acho que uns 10 centímetros. Vocês não acham um pouco estranho? A Uraraca tá sozinha na casa e a casa tá toda aberta? Eu acho. Ah, isso pode ser que o cara esqueceu. A porta tá aberta, Bista. Com certeza. Ela é burra o suficiente pra não conseguir sair de uma casa aberta? É. É, tem um pouco. Ela é burra da escola. Mas é a Uraraca. Uraraca. Vai, pergunta. Eu... O que que aconteceria se o Deco sangrasse na sua frente? Se o Deco sangrasse na minha frente? Ah, eu iria cuidar dele, obviamente. Uhum. Ah, é ela. É ela, galera. É ela. Não entendi essa pergunta não, velho. Como eu sei que é você se você... Como eu sei que é você se eu não conheço você? Uai, é foda. Aí... Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Terça-feira passada, eu e você. O que que aconteceu? Onde você estava meia-noite do dia 31 de fevereiro? Uraraca! Quando a gente estava sozinho. O que que você tem que fazer com o meu bigodinho? Eu... Eu não tentei fazer nada com você, Deco. Mas o seu segundo... Falta, é a Uraraca. É a Uraraca. É a Uraraca. Tá sempre. Eu acho que esse é o Deco errado, hein. Esse daqui... Esse é o passivo, galera. Tem que aprender. Esse é o passivo, relaxa. Se bem que o verdadeiro é lardão, né? Então... Deve ser ele mesmo. Aí, vacile isso aí. Eu vou levar o Uraraca. Uau! MC Donaldo, MC Donaldo! Vocês estão fomos embora, bora! Sim, bora! Eu ouvi dizer que o cara do restaurante tava uma gente boa. Vocês... Cala a boca, porra. Vocês prometeram o lanche. Eu quero comer. Eu já fiz o meu trabalho. Galera, você é surda? Não, não. Ela tem o bagulho pra ouvir bem a surda, né? A gente falou que tá indo lá no MC Donaldo. Ela... Surda, surda, surda. Eu escuto tão bem, pô. Vem até a tua mão e tudo isso. Ah, vamo lá pro McDonald's, galerinha. Fala assim que eu fico tão completo. Tamo junto, porra. Tamo junto! Ah, não. Você vai ficar puta então? Vem comigo aqui. Ah, não. Ah, não. Ah! 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 Ah, eu falo! Sabe a botão! Pipa x Passoverura. Ah! 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 Tchau, tchau.